Boa tarde galera, passei aqui a manhã toda fazendo a minha piadeira e quero que você deixe aí nos comentários, uma volta de 0 a 10, tá aqui só tá feito, aí falta o acabamento, falta o acabamento, falta o acabamento, falta tudo, então quando tiver pronto eu vou me lembrar o que eu confio, é isso aí galera, esperamos os comentários, beleza? Fui bem, fico bem, fico bem, fico bem, fico bem, fico bem.